Fica Eu faço não importa o que seja Pega duas das três gavetas Veste minhas camisetas Vai ficar perfeita, perfeita Avisa ao carteiro Que mudou de endereço E ao joalheiro As medidas dos nossos dedos Marca na igreja Uma data pra janeiro E já vai pensando Onde vai ficar o berço Fica E vai tomando conta O que cê quer pra janta Eu faço não importa o que seja Pega duas das três gavetas Veste minhas camisetas Vai ficar perfeita, perfeita Avisa ao carteiro Que mudou de endereço E ao joalheiro As medidas dos nossos dedos Marca na igreja Uma data pra janeiro E já vai pensando Onde vai ficar o berço Onde vai ficar o berço Marca na igreja Uma data pra janeiro E já vai pensando Onde vai ficar o berço E já vai pensando Onde vai ficar o berço Marca na igreja